Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, em The Witcher 3, voltamos a explorar Tussan e as suas maravilhas. Mas antes da gente começar, descarrega o seu poder melhorado através dos mutagênicos superiores. Nossa! Aqui no botão do like, beleza? Isso ajuda absurdamente o trabalho que a gente faz aqui. E se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva hoje e torne-se um membro ativo na nossa comunidade. Galera, como vocês sabem, eu estou jogando novamente The Witcher 3 e trazendo agora o que eu nunca trouxe antes por conta de que quando o game lançou não existia nem canal e depois também com toda a correria de Assassin's Creed Acabei por nunca apostar em outra coisa. Devido a série, muita gente, tipo, muita gente mesmo está jogando o game pela primeira vez. E por eles, acima de todos, vou postar tudo o que puder a respeito, tá? Para você que está revisitando também é muito bacana olhar os vídeos. Porque pode ser que você não saiba de um macete ou outro, de um caminho, né? E aqui você vai conseguir essas dicas também, né? E uma das dicas mais importantes, né, para quem está jogando The Witcher 3 é sim, de fato, conhecer e desbloquear, na verdade, o painel de mutações. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, tá? Se você está jogando o game agora pela primeira vez, cara, com certeza você já deu uma espiada nas suas habilidades, certo? Pois bem, ela é assim. Talvez, né, você não saiba, mas é possível melhorar essa árvore, tá? Ela pode ficar ainda mais sinistra, funcional e avassaladora. Porém, só é possível quando você estiver jogando a DLC Blood and Wine, beleza? Se você ainda não chegou lá, não vai embora. Fica aqui, fica aqui, tá? Aprenda os procedimentos e use isso como inspiração para continuar jogando, chegar até esse ponto e deixar o seu Garrett picão, igual você vai ver no final. Vocês se lembram que no vídeo lá da Aaron Dite, né, um dos requisitos era provar a nossa generosidade comigo, né? Isso foi feito quando eu dei um trocado para o menino que trouxe uma carta da Yennefer. Vocês se lembram disso? Pois bem, é aqui que tudo começa. Se você ainda não se encontrou com esse garoto em Tucson, basta vir até uma fonte, tá? Exatamente neste ponto. Estão vendo aí? Beleza. Depois que o menino sair, você vai ler a carta, né, e entender do que se trata. Em resumo, a Yennefer está nos contando, né, que lendo alguns livros de uma amiga e tal, ela encontrou o que talvez possa ser do nosso interesse. Um certo professor aí realizou pesquisas sobre mutações dos bruxos. Embora os detalhes que ela encontrou aí sejam vagos, né, ela cita que talvez o diário desse cara possa conter a localização do seu laboratório e as experiências que ele realizava, né. Ela conta que provavelmente o diário está enterrado com ele porque é o que conta as pistas e tal, enfim. Um professor que estudava as mutações dos bruxos. Pode ser que valha a pena investigar. Depois que você lê essa carta, automaticamente, né, a missão de nome Vire-se e Encare o Estranho vai estar disponível, pessoal. Ative a missão, tá? E automaticamente a gente vai ter um ponto a seguir no mapa, beleza? Basicamente, você vai ter que ir até o cemitério antigo da cidade, né, e procurar pela tumba desse professor porque o diário provavelmente vai estar lá. Só que não, não está. A tumba vai estar saqueada, né, e obviamente levaram o diário dali, quem fez isso aí. Galera, junto com a carta que o menino entregou, a Yennefer também mandou um mapa, tá? E nesse momento você precisa dar uma espiada nesse mapa. Honestamente, galera, eu não sei qual desses dois é o mapa dela porque no momento que eu peguei a missão lá com o menino, eu estava correndo atrás da Iron Dice e tal, eu nem liguei pra isso, tá? Mas certamente é uma dessas duas. Depois que você viu, né, o mapa, um novo ponto vai aparecer pra gente seguir. Esse novo ponto vai nos mandar pra este local. Aqui, você vai ter que mergulhar e ao deparar aí com um templo em ruínas debaixo d'água, procurar por um portal. Esse portal vai dar acesso a uma caverna. É nesta caverna, galera, que vocês vão apenas seguir a direção aí do caminho óbvio mostrado ali no minimapa, beleza? Nesse ponto, existem uns espinhos bem à la Tomb Raider, né? E cuidado, tá? Um erro e... Meu, fatality. Sem desculpa. Se você preferir, chegando aqui, seja liso igual o Liu e vai por fora, meu. Segue esse caminho aqui por fora. Um atalho. Beleza. Nesse primeiro desafio, nós vamos enfrentar o que eu acredito ser aqui duas panteras, né? Faz sentido pra você? Pelo nome, claramente, aí são os guardiões do lugar, tá? São bem de boa. Depois que você vencer, continue o caminho. Mais uma pantera, também de boa. Bate nela. Show! Bora! Pessoal, aqui existem locais a serem atingidos pela besta, tá? Pedras, na verdade, na parede que estão se sobressaindo e nós temos que ativar elas pra poder abrir uma porta, né? Um portal, enfim, tá? Um deles, por sinal, tá bem escondido, cara. Caso vocês não encontrem, né? Revise aí o contraste de vocês no jogo, tá? Beleza! A porta se abrindo. Continue. Nesse saguão cheio de gárgulas, um deles vai ganhar vida e vai te atacar. Assim que você vencer, né? Pile o corpo, né? Vai lá, vasculha o corpo lá pra conseguir uma pata de gárgula que você vai usar no dispositivo, bem aqui no centro da sala e nisso você vai ativar mais três portais. Eita, não é? Beleza! Galera, vocês vão entrar, tá? No portal da esquerda, bem aqui onde eu tô seguindo, ok? Mais portais! Entre pelo que está no segundo andar, tá? Bem à frente de vocês. Beleza! Agora você deve correr até o final. Entre no último portal à esquerda, o terceiro deles, tá? Aqui, três. Pronto. Você encontrou o laboratório do professor. Uma vez dentro, né? Use aí os seus sentidos de bruxo e interaja com tudo que você puder, meu. Durante a sua exploração, né? Você vai colher aí alguns cristais que vão servir pra ativar um mecanismo estranho que projeta imagens gravadas outra hora, né? Nesse momento, nós vamos conhecer o propósito que tinha o professor. Em resumo, há alguns anos, né? Ele foi atacado numa floresta por um monstro e tal. E um bruxo o salvou, né? Um bruxo salvou a vida dele. Porém, como pagamento pelo serviço, né? O filho do professor foi levado pelo bruxo pra ser transformado também em um novo bruxo. Desde então, esse professor passou a estudar com afinco as mutações dos bruxos pra tentar reverter todo o processo de transformação do filho e trazê-lo ao seu estado original, né? Humano, né? Galera, não deu certo. Muito pelo contrário. Ao aplicar, né, o resultado dos seus testes, tal, no moleque, as mutações transformaram o menino em um super bruxo, vamos assim dizer. Seus poderes melhoraram significativamente. E, por fim, o professor já desacreditado aí de um possível sucesso, né, retorno do moleque e tal, abandonou o laboratório, os mutagênicos e o equipamento. Ótima notícia pra gente. Vocês não acham? Então, o professor queria reverter os efeitos das mutações e acabou aprofundando todas. É uma sorte pra mim. Posso tirar vantagem do fracasso dele. Então, gravações em cristal. O professor tentou neutralizar os efeitos das mutações de bruxo, mas só conseguiu aprimorá-las. Ele usou o albumen de um ovo de centopeia gigante como base mutagênica. Preciso procurar alguns. Beleza. Temos que encontrar alguns ovos de centopeia gigante. Já aviso vocês. Se prepare com papafigos, tá? Aquela poção lá que vai te dar imunidade a veneno, beleza? Isso pra evitar aí e não apanhar demais, porque são três e o pau tora, tá? Depois que você eliminar as três centopeias, pegue os ovos, abra espaço pela parede usando o sinal ARD e volte pro laboratório. Agora sim, ative o equipamento de mutações. Não tente entrar vestido, que não rola, tá? Remova todos os seus equipamentos e armas e depois você interage de novo com o equipamento. Pronto! Temos um novo Geralt. Vire-se e encare o estranho. Um novo homem. Nesse caso aí, um novo bruxo, né? Mutações. Você desbloqueou o sistema de mutações. Mutações permite que você ganhe novas habilidades que pessoas comuns jamais poderiam ter. Pra saber mais, abra o painel do personagem. Bora lá! Mutações. Olha só, pessoal! A nossa árvore já mudou! Aperte triângulo pra abrir o painel de mutações. Uou! Pra usar as mutações, você precisa primeiro pesquisá-las. Pra fazer isso, escolha uma das mutações disponíveis. Para a pesquisa de mutação ser finalizada com sucesso, você precisa dedicar uma certa quantidade de pontos de habilidades, olha aí, e também mutagênicos pra ela. Já fiquem sabendo, tá? Bora correr atrás dos mutagênicos aí. Bom, escolha uma das mutações avançadas. Pra desenvolver mutações avançadas, você precisa desenvolver antes outras mais básicas. Aquelas que já estão coloridas, né? Pra gente, provavelmente são aí as mais básicas. Ó, vamos ver essa daqui. Sensibilidade mágica. Sinais podem causar danos críticos. A chance e o dano de acertos críticos aumentam com a intensidade do sinal. Atualmente, com 33% de chance de causar 127% de dano adicional. Os oponentes mortos por um acerto crítico de sinal explode. Cara, é muito louco isso. É muito louco. Pra habilitarmos a sensibilidade mágica, né? Será necessário doarmos aí dois pontos de habilidade e dois mutagênicos azuis superiores. Galera, é sério. São várias novas habilidades importantes muito pra lá de excelentes, tá? E eu vou dar uma passada rapidinho em cada uma pra vocês conhecerem. Vão pausando o vídeo pra ler certinho, entender e saber, definir, né? Qual delas você vai correr atrás, beleza? Ó, eu vou pesquisar uma aqui, a dos sinais, né? Show! Olha aí. Mutação foi pesquisada. Aperte X pra ativar. Olha que legal. Agora eu tenho a sensibilidade mágica. E nisso, já ganho também um troféu, pessoal. O troféu de nome A Arma B. Apenas uma mutação pode ser ativada por vez. Beleza. A mutação sinapses fortalecida melhora automaticamente quando você desenvolve outras mutações, né? Deve ser essa central aqui, essa grandona. Conforme isso ocorre, ela desbloqueia espaços de habilidades adicionais. É, já já eu mostro aí. Eu vou ativar uma melhora aqui, que é a frio congelante. Olha só, pessoal. Quando o sinal arde é lançado, há uma chance adicional de 25% de congelar oponentes. Oponentes nocauteados e congelados ao mesmo tempo morrem de imediato, né? E como a gente já leu ali, eles explodem, se quebram. É muito bom. Oponentes que não forem congelados recebem um dano adicional de 1910. É louco demais. É louco demais. Então, beleza. Agora, vamos dar uma olhada na nossa árvore, né? Como é que ela ficou aí, ó. Tá vendo aí? Temos aí no meio, né? Nessa fileira do meio, nessa coluna do meio, os novos itens que antes não existiam, né? O maior deles é o do painel de mutação. E existem mais quatro novos lugares, novos slots pra gente inserir habilidades diversas da nossa árvore inativa esquerda, né? E com certeza aí, melhorar a nossa vantagem no jogo. Atualmente, com essa mutação que nós aprendemos, um novo slot ficou disponível. Olha aí, ó. Segundo a orientação do próprio jogo, devemos pôr uma habilidade da mesma cor que a mutação ativa. Isso aí, provavelmente, vai nos causar um efeito mais significativo, né? Bom, galera, saca só o frio congelante. Meu, a mutação ativa, né? No meu sinal arde, caras. Olha só. Meu, nem a Elsa do Frozen vai ser capaz de fazer um estrago maior que nós, cara. Quando montar aí uma build zica, muito sagaz de congelamento. Fiquem ligados que logo, logo eu vou trazer. Meu, é muito bacana, né? Com certeza você quer isso. Você quer. Então, corre atrás. Faça essa missão, né? Disponibilize aí melhorias que o seu bruxo agradece, com certeza. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se curtiram, não se esqueça de deixar o seu like aqui, que é muito importante pra gente, tá bom? Temos também um grupo lá no Telegram pra gente conversar, trocar ideia. O link tá na descrição. E não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!